Está chegando o período de cadastramento escolar na rede municipal de ensino. Nós viemos aqui na Secretaria Municipal de Educação para falar com a secretária Vanilda Soares e nos passar todas as informações. O cadastro escolar, ele será para as crianças que completarem 4 anos até 31 de março, que estão fora da escola, que desejam ingressar na rede pública. E o cadastro escolar, que é para as crianças de primeiro período, que estarão ingressando na rede pública, deverão estar completando 4 anos até 31 de março de 2023. Atenção é com relação às crianças que já estão matriculadas no CEMEIS, onde já tem a sequência da CRECH 3 para o primeiro período. Estas crianças não precisam serem cadastradas, porque elas já têm uma sequência para o primeiro período, da CRECH 3 para o primeiro período. Com relação às crianças que estão no segundo período do CEMEIS, estes precisam realizar o cadastro. Então, os pais das crianças que estão no segundo período do CEMEIS, estes precisam realizar o cadastro, porque eles vão para o primeiro ano do ensino fundamental, em 2023. Então, estes devem procurar a secretaria, que está na rua Agneutina Guimarães, número 103, bairro Novo Tempo, Pérola Negra. O horário do cadastro será de 8 às 16 horas, no período de 17 de outubro ao dia 28 de outubro. O cadastro é, além das crianças de primeiro período, que completam 4 anos até 31 de março, que vão para o primeiro período, para as crianças que estão no segundo período do CEMEIS, que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental, deverão procurar a secretaria de educação, trazendo comprovante de residência, uma cópia, uma cópia da certidão de nascimento, o cadastro único, que é muito importante também para nós aqui. Então, pedimos aos pais que procurem a secretaria que realizem esse cadastro. Esse cadastro é muito importante para que a secretaria possa se organizar com relação a quantas crianças que estarão ingressando na rede pública em 2023. Qual é esse número? Então, pelo cadastro, a gente realiza, avalia quantas crianças que estarão ingressando no primeiro período, em 2023. Roselia Morim, diretamente da Secretaria Municipal de Educação, para o Jornal da Onda.